Vamos lá, vamos lá! Anda logo com isso! No South Air Wind, de 148 pés. Então você queria ser pescador, né? Tá na hora de descarregar essas belezinhas, tirar esses caranguejos pra gente começar a pescar de verdade. O South Air Wind tá chegando com tudo, e eles nem fazem ideia. Essa é a carga do governo, agora é a nossa vez. Temos 32 toneladas pra pescar, então eu não posso perder tempo, temos que sair daqui. O capitão Steve Harley-Davidson corre para descarregar os caranguejos pescados para o Estado para começar sua temporada de real. Puxei 1.200 covos na primeira viagem, e os caranguejos estão em um ponto. Quando a frota encontrar um barco lançar na biomassa, eles contam pros outros e todo mundo fica sabendo, e vão deixar apenas as sobras pra mim. Então eu preciso ir logo. Harley possui as informações, mas cada segundo no cais reduz a sua vantagem. Cadê a chave? Alguém viu minha chave, 9 e 16? Como eu vou saber? Pergunta pro Matt. Eu não peguei. Matt, cadê minha chave? Sei lá. Cadê essa porra? Neve, você viu a chave? Ninguém sabe onde tá? Eu não vi. O homem, apavorando o Converse... Não tá lá dentro? É o engenheiro veterano Michael Muncy Cannon. O Muncy é o melhor engenheiro da frota. Sem o Muncy, este barco não sairia do lugar. Ele é o cara, é a minha arma secreta. Ele mantém tudo andando. O que essa porra tava fazendo lá nas iscas? Eu não sei. Isso aqui parece uma chave do Converse? Se acontece alguma coisa errada, esse cara é igual a um cão de caça. Ele voa no pescoço dos meninos no Converse. Tem que devolver a chave pro lugar certo. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo e é bom por um lado. Pra organizar as coisas. Eu tenho toque com as minhas coisas. Tudo tem um lugar. E se tiver fora do lugar, se alguém pegar, eu perco a paciência. Achou a chave? Encontrei. Acredita que a porra da chave tava lá nas iscas? Não, não brinca. É, tava lá. Ensina esses moleques a cuidarem das coisas. É, eu já gritei com eles. Não deixa barato. Se não levarem bronca, fazem de novo. Agora vamos. Vai, sobe! Agora nós vamos voltar pra pegar os seus irmãos. Temos 32 toneladas de caranguejo real pra pescar. A frota já saiu pro mar. A gente tem que ir. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Obrigado.